Diago Jonathan Opa! É isso! Mais uma vez Balão de amor E esse som claro que você sabe, né? DJ! Ao vivo! Pra chegar onde você está Faço loucuras, querida Para que eu possa ser feliz Só existe uma saída Pra encontrar você Faço o que tiver que fazer Vira o mundo ao avesso Mas não abro mão de te ver Vou fazer de tudo Amor, eu mostro pra você E se o carro não pegar Eu vou de ônibus Se o ônibus quebrar Eu vou de trem E se o trem não passar Vou de carona Vou de carona Encontrar o meu amor Vou de carona Vou de carona Pra você se apaixonar E o barulho E o barulho É isso! Pra chegar onde você está Para que eu possa ser feliz Só existe uma saída Pra encontrar você Faço o que tiver que fazer Vira o mundo ao avesso Mas não abro mão de te ver Eu vou de carona Vou fazer de tudo Amor, eu mostro pra você E se o carro não pegar Eu vou de ônibus Se o ônibus quebrar Eu vou de trem E se o trem não passar Vou de carona Vou de carona Encontrar o meu amor Vou de carona 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 Ah, 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 ah Vou de carona